Boa noite, Yudiane. Nesta terça-feira, às nove da manhã, sessão conjunta das Comissões de Justiça, Finanças e Trabalho, para apreciar o relatório global da reforma administrativa. Deverá ser aprovado com larga margem de votos, não apenas amanhã, como também na quarta tarde em plenário. Essa já era a tendência. E depois que o governador Carlos Moisés se articulou com deputados, especialmente do MDB, mas também do PDT, ele construiu uma maioria. Uma maioria que, inclusive, vai permitir que aquele desdobramento de projetos de lei complementar a ser encaminhados no segundo momento seja um pouco mais reduzido. Terá que encaminhar? Sim, porque a Assembleia, naturalmente, não vai abrir mão de suas atribuições constitucionais. Não vai assinar um cheque em branco. Aliás, o presidente Júlio Garcia foi muito preciso na sua manifestação, dizendo que a Assembleia aprovará, sim, a reforma administrativa encaminhada pelo governador, que tem legitimidade pelos 71% dos votos que levou na disputa do ano passado. Agora, evidentemente, que aquele detalhamento terá que fazê-lo, daí, depois da aprovação prevista para quarta-feira. E isso é o dia.